Oi, gente, quebista e muito bem de mais um vídeo bom, galera! Dessa vez estamos aqui na final do nosso Batalha das Torres e hoje eu tô confiante que a gente vai ganhar, né, Cueia? É lógico, gente. É lógico, mano. É lógico. A gente já deu uma cena adiantada, na verdade, a gente acabou de colocar. Sim. Bibi. Oi. Eu só vou fazer uma pergunta. Isso daqui não vale usar, né? Aí. O quê? O que é isso daqui? Unluck não. Unluck não vale, não. Ok. De boa. Eu vou até jogar aqui pra eles não deserem que a gente usou. Ok. Vamos lá. Deixa eu... Eu vou começar a fazer nossas peitoral. Posso fazer a maçã? Hã? Posso fazer a maçã? Pode. Faz a maçãzinha aí. Fiz minha armadura de boinas. Agora eu vou fazer as nossas espadas, ok? Ok. Eu vou deixar a maçã aí no baú. De boa, de boa, de boa. De pegar... Aqui. Só deu duas? Não, dá pra fazer mais. É que eu não tinha mais maçã. Agora que eu vi que tem ali. Tranquilo. Dá pra fazer uma. Mais uma só. Três. Foda. Boa, boa, boa. Vamos lá. Aqui. Um, dois. Dá pra fazer... Aliás, não, Bibi. O quê? A gente tem mais aqui. Só que tem que processar. Vamos processar aqui. Tá. Precisa de carvão. Boa, 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 boa. Vamos fazer uma proteçãozinha aqui, galera, que é muito importante, né? E a coelha, a gente já pegou água aqui. Então tá ótimo. É lógico. Tem que ter. Muito bom. Caraca, galera. Eu tô sentindo que a gente vai ganhar isso aqui, coelha. Também tenho. Tô sentindo. Ok. Deixa eu já abrir um pouquinho mais. Vou fazer meu set aqui. Faz, faz, faz. Já fiz o meu. Ai, ai. Pronto. Ai, ai. Oxi. Vamos lá, vamos lá. Pena que a gente não pode pegar esse bloco de ouro que já tava aqui, porque ele já tava na toa, basicamente. Então a gente não pode pegar. O que foi, parceira? O que você fez? Nada, não deixo. De boa, de boa, de boa. Eita, ok. Já tô fazendo uma proteçãozinha aqui só pra gente não se ferrar. Começaram? Sim. Sim, sim, sim. Vamos lá, tranquilo. Acabou minhas madeiras. Acabou minhas madeiras. De boa. Deixa eu pensar uma técnica que eu vou usar pra gente conseguir ganhar isso aqui. Temos resistência ao fogo, que não vai mudar muito. Só se eu chegar lá, tacar balde de lava, tacar um monte de coisa. Sério, eu acho que eu vou, tipo, usar todas as poções assim. Isso tem a gente que pegar, né? Sim. Não, agora que não pode usar o bagulho, estamos invencíveis. É. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o bloco de madeira. Tranquilo. Eu vou fazer uma breve proteção aqui só pra gente não correr iscos, né? Porque a gente é bem jeca e capaz de a gente desjogar daqui. Vamos lá, tranquilo. A gente é a gente. A gente barbe, bi. Eu sou muito jeca com essas coisas, galera. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Ok. Deixa eu fazer um negócio aqui. Será que dá pra ele dizer? O quê? Então, eles nem veram. Nem veram. Boa, boa. Oh, que bonito, velho. Bonito. Aquilo ali embaixo, galera, é uma ovelha, tá? Não são eles que estão lá, não. Ok. Tranquilo. Mano, eu tô empolgada por isso daqui. Tô empolgada. Tô vendo que a gente vai ganhar. E... Vai ser uma vitória bonita. Não, aí eu tô colocando os quadros aqui e indo pra trás pra ver como que ficou. É, aí você cai. Aí eu te dou um tapa. Ok, tranquilo. Colocar a nossa casa até aqui. Só pra eles verem. Nossa, que casa grande é delas? Só pra isso mesmo. Nossa, que quadro grande que saiu aqui. Na verdade, não tem necessidade da gente fazer isso, mas tudo bem. Vamos lá. Ahn... Tá. Esse aqui é o nosso último pack de madeira, né? Então, eu vou... Ahn... Uma melhoria. Que melhoria que é essa, velho? Ih... Ferrou. Ih... Tô gostando disso, não. Legal que minha ranger tá no máximo e eu não tô conseguindo ver eles. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. A minha também. O player só costuma ver de perto mesmo. Caraca, coelha. Isso aqui não é uma base, mano. É uma mansão. Ah, merda. Caraca, eles têm inner chest, velho. É isso que eu tava olhando ali. Tava vendo se tinha um negócio de encantamento também. Aí, pelo amor, né? Então, né, galera? Então, né? Então, né? Eu vou pegar e pegar e tirar daqui. Aqui, tá. Pronto. Fizemos a nossa casa. Agora, a gente fez uma parte de pedra, galera. Por que se eles colocarem em fogo... Eita, eles estão fodidos, mano! Meu Deus do céu! Bibi. Só o meu que ficou desse tamanho? Bibi, quebra esse daqui. É mais chance da gente derrubar ele. Calma, 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 calma. Meu Deus, eles estão vindo atacando com tudo, velho. Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Não quebra, não quebra, não quebra. Calma, calma. Mas tem conflito, eu vou derrubar eles. Pensa, pensa. A gente tem que pensar, velho. Maçã dourada, vamos lá. Mano, eu vou fazer uma coisa que eles vão ficar muito fodidos se eu conseguir fazer. Força. Vou jogar fraqueza e força neles. Pega maçã. Você já pegou maçã? Peguei maçã. Pega duas aqui, mano. A gente não pode falhar no PVP, tá me escutando? Velho. Não pode, mano. Mano, a gente não tem nem chance pra isso. A gente tem chance. Falta a gente derrubar eles. Não, eu tenho poção de força e de fraqueza pra eles e de veneno pra eles. Só que pra gente tacar as poções, seria bom a gente subir um pouquinho, quase nada. Tipo, nada mesmo. Ok. Bora, então. Assim, ó. Tipo assim. Tipo assim. Velho, nossa, eu achando que a gente tava boa. Mano, eles tão muito bem. Meu Deus. Eles tiveram muita sorte com... Sorte é pouco, velho. Tiverem um... Aqui. Mano, se eu conseguir chegar pra tacar coisa neles, tacar a poção neles, aí é GG. Sério. Ó, eles devem estar falando na calma. O Bibi tá fazendo a mesma estratégia antes. Tá subindo doido, pá. Certeza que eles tão falando neles na calma. Mas a gente tem que matar eles bonito, velho. Ó, ó. Eles só tão parados vendo o que a gente tá fazendo. Mas a gente vai imitar, sério. Vão imitar? A gente tem que imitar, velho. Ó, não vai ser... A gente não vai matar eles jogando eles. Não sobe mais, não sobe mais. Isso tá bom. É, isso que eu ia falar. Sim, tá bom. Tá bom. Ok. De boa. Vamos tacar a lava pra botar fogo no bagulho deles? Bora. Tem um isqueiro também lá no baú. Ah, mas não vai juntar muito. Precisa de pedra. Precisa de pedra. Taca da pedra, da pedra. Da pedra. Não tem muito, é lá no baú. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só que eles têm um pedaço de... Ó. Eles só não ficaram lá no espacinho de bagulho que eles construíram. Vem pra cá. A gente tem que encher, ó. Fazer um bagulho assim, ó. Você pega mais perto. Tô subindo. Tô subindo. Não. Por favor. A gente tem que dominar o bagulho deles. Eu vou ir aumentando aqui, porque senão vai dar merda. Calma. Mano, eu tô querendo muito fazer isso. Se eu conseguir fazer isso, é GG. Eu posso? Fazer o quê? Tacar a poção de veneno e fraqueza neles. A gente precisa de água pra tentar fazer o MLJ e não perder vida. Você consegue, Vivi? Vivi? Você consegue? Ele tá subindo aqui. Ele tá subindo aqui. Ele tá subindo aqui. Não, não. Fude. Fude, coelha. Fude, coelha. Meu Deus, morri. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Coelha, volta pra base, coelha. Coelha. Eu vou te dar a minha expulsão, mano. Você vai ter que jogar. Olha aqui, coelha. Pega. Pega. E pega. E maçã. Toma. Coelha. Você vai ter que tomar agora, mano. Toma agora, coelha. Joga a poção nele. Joga a poção nele. Joga a poção nele. Toma de Strange. Rápido. Toma de Strange, mano. Não. Ele se demorou. Mano. Você tá com a cor de fraqueza nele? Ok. Ok. Ai, que ai, mano. Mano, como que ele morre? Ah, não. Ele tava com o cap. Galera, tamo aqui na cal com eles. E... Foi muito da hora. Foi muito da hora. Eles ganharam bonito da gente. Mas é isso. Fudima, né, galera? Fudima não tem como, não. Os caras vieram com muita sorte, velho. Pegaram capiroto. Fudima. Que mais que vocês pegaram? Enderpeel, hein? Nossa, tem Enderpeel. Fudima. Pau de água. Mano, mas foi da hora, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham... A Bicayla da ponte de novo, hein, galera. Mano, eu não consigo jogar minigame na altura. Não é possível, velho. Caraca. Meu Deus. Eu caí toda vez. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like favorito. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do total. Do bloco. A cor da cor que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! E é isso aí.